E você ouviu falar sobre o prêmio de The Most Improved Player na NBA? Cara, é um prêmio muito legal, acho que a NBA tem algumas premiações bem diferentonas do mundo do futebol que acho que deveriam ser mais valorizadas e até trazidas para o mundo do futebol e esse prêmio de Most Improved Player é do jogador que mais evoluiu de uma temporada para outra, sabe? No Campeonato Brasileiro a gente tem premiações por posição, melhor lateral direito, melhor zagueiro, melhor lateral esquerdo, melhor goleiro tem a premiação do craque do campeonato, tem a premiação da revelação do campeonato mas acho que esse prêmio é bem interessante porque acompanha a carreira do jogador, por exemplo um jogador X vai bem numa temporada, mas na outra ele vai maravilhosamente bem você tem chance de ser reconhecido e recompensado com esse prêmio na NBA E no futebol brasileiro, mais especificamente no Atlético, acho que a gente teve um grande caso na temporada de The Most Improved Player do Atlético em 2023, que foi o Canóbio, né, velho? O Canóbio foi uma mudança, assim, de nível mesmo da temporada passada para essa temporada extremamente expressiva na temporada passada e olha que eu nem estou falando em números era um jogador que a gente olhava a contribuição que ele dava para o Atlético e a gente ficava se questionando cara, qual foi a motivação que fez o Atlético ir atrás desse jogador? O que o Atlético, ele viu no Canóbio, que ele olhou assim e falou cara, esse cara, ele pode ser importante, esse cara pode ser útil porque os números acho que vão nos ajudar a dar um norte para esse debate mas quem acompanhou o Canóbio da temporada passada e dessa temporada natural ver a diferença em 2022 foram três participações em gol, rapaziada três participações em gol, entre gols e assistências, óbvio nessa temporada já são 15 então é bem expressivo esse crescimento, é bem expressivo essa mudança alguns torcedores ainda pegam no pé do Canóbio, né, falam que os problemas técnicos dele são maiores do que a contribuição que ele acaba dando em outros sentidos para o jogo que o Atlético, ele acaba disputando mas, assim, acho que é impossível não reconhecer em alguns momentos até o protagonismo que o Canóbio chegou a assumir no Atlético, velho porque eu não acho que ele seja o grande protagonista desse time mas, por exemplo, no jogo contra o Bolívar que a gente eliminar da Libertadores é um Atlético que consegue levar o jogo para os pênaltis muito por causa do Canóbio que sofre um pênalti que marca que acaba dando assistência para o gol do Vitor Roque, né então, é uma das boas histórias de 2023 se a gente olha para 2023 e a gente mais lamenta do que comemora eu acho que esse crescimento e essa estabilidade que o Canóbio conquistou é muito positivo, assim porque não adianta você ter só um pico, né é você ter um pico e você manter esse nível alto e entre todas as limitações mas também em todas as contribuições possíveis que o Canóbio pode dar eu acho que é claramente o nosso The Most Improved Player e eu estou aqui para falar sobre o Canóbio mas eu estou aqui para falar também sobre o próximo personagem que vai assumir esse posto, né eu acho que de 2021 para 2022 a gente teve o caso do Terence o Terence cresceu muito de uma temporada para outra pode ser um nome que a gente também olha com carinho nesse sentido de evolução, né só que agora eu penso de 23 para 24 quem vocês acham que vai dar esse grande saldo de ser o jogador que mais tem pelo menos nesse momento, né que é o momento de debate mais chance de evoluir, alcançar um nível muito alto e eu pensei em alguns jogadores, cara que eu acho que podem realmente mudar de patamar a mudança do Canóbio eu acho que sai de um ponta ruim para um ponta muito bom em relação até participações em gol que a gente sabe que é uma demanda que existe hoje em relação aos pontos do Atlético tem que participar mais gol, tem que participar mais gol e por 15 participações de gol numa temporada é bem legal mas olhando o elenco do Atlético como um todo eu acho que a gente começa a ver algumas pecinhas que eu acho que podem ter realmente esse crescimento e peças que eu acho que a gente pode especular se vão ser ou se não vão ser esse The Most Improved Player do Atlético em 2024 e se o assunto é evolução tem um nome que eu acho que pode ser um bom nome, rapaziada que muita gente até perdeu esperança nele mas eu ainda acredito que pode ser um bom nome que é o Thiago Heleno, mano eu não sei se o prêmio da NBA fala exatamente sobre jogadores mais velhos e tudo mais mas eu acho que o Thiago Heleno tem potencial de entregar uma temporada melhor no ano que vem, essa temporada foi bem abaixo do Thiago nesse sentido de contribuição técnica mesmo de contribuição dentro de campo acho que é um cara que pode entregar mais para a temporada que vem voltar a ser o líder dessa defesa voltar a passar esse tom de segurança porque em muitos momentos o Thiago até passou na temporada mas a gente sempre espera mais do Thiago a gente está falando de um dos melhores zagueiros se não o melhor zagueiro da história do Clube Atlético Paranaense o maior zagueiro da história do Clube Atlético Paranaense então a expectativa e o sarrafo com o Thiago Heleno sempre vão ser muito altos e como não foi uma temporada tão expressiva em relação ao Thiago Heleno a gente imagina que a qualquer momento ele pode voltar a ser o zagueiro de nível alto que ele é sabe, talvez precise de mais descanso ao longo da temporada talvez precise, igual o Fernandinho, escolher os jogos certos mas eu ainda acho que esse delta de crescimento que o Thiago Heleno pode trazer para a equipe é bem interessante acho que o Kaique Rocha é um cara que tem um potencial de se estabilizar mais dentro da defesa do Atlético sabe, o Kaique desde a base do Santos é um cara que tem uma expectativa muito grande nele acho que ele começa mal inclusive na eliminação para o Bolívar mas depois vai crescendo, depois vai se estabilizando depois vai alcançando um nível melhor acho que o Fernando e o Esquivel são dois jogadores de muito potencial de muito talento que a gente ainda não conhece o teto desses laterais esquerdos acho que dá para botar até o Vinícius Cauê na conversa acho que o Atlético tem essa posição extremamente estável sem gerar nenhuma preocupação para a temporada que vem é interessante, porque os outros clubes eles não tem esse número de bons laterais esquerdos e muito pelo contrário tem muita dificuldade de achar jogadores dessa posição então acho que são três nomes que podem crescer bastante principalmente o Fernando porque acho que o Esquivel já chega apresentando um nível muito alto mas o Fernando estava em uma linha de crescimento até que se machuca então eu tenho curiosidade de um Fernando jogando como ala no esquema de três zagueiros de um Fernando até como lateral mas a contribuição ofensiva que ele pode vir a ter porque a gente tem uma sequência de Azevedo, Abner e Esquivel laterais muito construtores a gente volta a ter esse lateral de mais agressividade com o Fernando desde o Renan Lloyd então é um nome que me gera certa curiosidade o quanto ele pode entregar aí você vai para o meio campo você tem alguns nomes que acho que também tem algum potencial de crescimento como o Zappelli eu acho que o Zappelli é uma fonte de talento absurda no Clube Atrás do Paranense absurda, absurda um jogador de, assim, até difícil definir mas de criatividade jogador de uma aceleração de jogo muito inteligente de uma velocidade de pensamento de um domínio de bola de um entendimento de jogo que eu acho fenômeno então o Zappelli que a gente já viu essa temporada acho que já foi muito bem mas na temporada que vem acho que pode melhor eu acho que o Christian é um caso também de jogador que eu olho, assim, acho que pode render mais principalmente pelo fato da lesão, né então se o Christian estiver fisicamente mais capaz é um Christian que também tem essa capacidade de sarrafa aumentada e tem alguns jogadores jovens, assim, que eu vejo com mais chances não sei se é o The Most Improved Player mas de uma capacidade de evolução de participar do elenco principal como o Dudu e o Chiquete, sabe o Dudu, principalmente, parece ser um garoto muito especial parece ser um garoto muito talentoso e o Chiquete também, cara o Chiquete, nesse esquema que o Atlético joga hoje acho que o encaixe do Chiquete ali como quarto homem de meio campo é muito, muito, muito interessante então boto como como uma peça que eu vejo potencial de evolução acho que, por exemplo Eric, Vitor Bueno Gumura são jogadores que estão no teto acho que é mais ou menos isso pode ter uma evolução ou outra mas esses que eu citei é uma evolução mais expressiva, sabe aí tu vai pro ataque, cara o Coelho é, o Canobio, na real não acho que vai evoluir tanto pouca esperança numa grande evolução de Romulo e RH também Tiago Andrade não deve ficar então só pro Coelho, né eu acho que essa reta final de temporada do Coelho esse segundo semestre de temporada do Coelho já foi de um nível bem interessante já foi de um nível que a gente olha assim a gente já falou putz, é outro Coelho é um Coelho que contribui é um Coelho que cria chance é um Coelho que pode não ser tão efetivo nas finalizações mas é um Coelho muito efetivo nessa hora de produzir sabe então também acho que é um cara que dá pra entrar na lista se pô você me pergunta qual é o time titular pro Atlético de 2024 nesse momento o Coelho é o meu ala pelo lado direito, sabe e acho que talvez essa mudança de posição pode ter sido as viradas de chave pro Coelho ser esse cara mais útil em algum momento no retorno do campeonato depois de 10, 11 rodadas o Coelho chegou a ser o cara que mais criou oportunidades e grandes oportunidades chegou na competição então vejo um talento e uma capacidade muito grande ali no Coelho então os jogadores que a gente acabou citando como potenciais evoluções Coelho Zappelli Christian Chiquete Dudu aí a gente vem pra defesa Fernando Esquivel a gente falou do Thiago Heleno crescendo no momento pontual a gente falou do Kaique Rocha crescendo então assim é um sentimento que o Atlético ele ainda tem é um sentimento que o Atlético ele ainda tem muito a crescer sabe acho que o Atlético tem muita força muita capacidade de subir de nível subir de patamar subir de assim de nível técnico mesmo com os jogadores que tem no elenco isso não nos impede isso não deveria evitar que o Atlético fosse ao mercado o Atlético precisa de reforços o Atlético precisa melhorar muito o tamanho do seu elenco a força do seu elenco mas porém todavia é um elenco que eu acho que se for um pouquinho melhor tratado que se for um pouquinho melhor conduzido na temporada como um todo ainda existem jogadores que podem entregar mais e às vezes até suprir algumas necessidades que esse elenco tem curioso com essa montagem pra pra 2024 mas já faço o alerta está atrasado montagem do elenco do Atlético está atrasado isso precisa ficar bem claro valeu tamo junto a nós rapaziada forte abraço é nóis